Aqui ó meu povo, não deu pra postar mais ao vivo, mas tô gravando aqui ó, ó como que tá O outro lá eu acho que caiu dentro do buraco, que eu não vi mais ele, foi ali e sumiu meu povo Bem ali, sei não Outra abaixada ali Ó, passar bem devagarzinho aqui pra ver ó Ó quanto lixo Ó o mercado ali ó, daqui a pouco vai, ó o motor com ali ó E esse é o primeiro dia do ano Aí ó, se vocês que estão vendo aí ó Ó Ó pessoal, só pra fazer uma review só A caçamba já sumiu ó Não sei se vocês estão vendo ali ó, quer ver ó Ali tem um divisor de água Da água que sai do bueiro e da água que vem lá de cima Pra vocês terem uma noção É muita água O outro ali tá desesperado ó Na cadeia já tá tudo alagado Embaçado Ó e aí a gente termina assim ó Os outros colocando lá, arrumando o carro Arrumando o carro lá na frente Aqui ó Aqui ó, é por isso que a gente precisa de mais uma caçamba daquela Depois da chuva, olha só o tanto de lixo que ficou aqui Vou até voltar aqui ó Pra filmar o bueiro Ó meu povo, esse bueiro aqui ó Tudo cheio de lixo Sabe o que acontece? A gente precisa de mais caçambas Que nem é que tem ali Porque isso daí já dá uma amenizada Vai amenizar muito a situação daqui Olha só Tudo bem que não é só isso Que é responsável Pelo alagamento daqui do nosso bairro Sabe? Mas isso já ajuda muito Muito, muito, muito ó Meu amigo aqui O carro dele aqui ó Até agora Tá noite Olha só esse daqui ó Ó Ó de perto Ó o carro de perto Pra vocês verem como que tá ali ó É cruel pessoal Então E a gente tem essa caçamba inteligente aqui hoje em dia Que eu não coloco mais aqui ó No bairro Igual essa daqui foi trocada Depois de falar com o fiscal Conversar Ele trocou Colocou uma nova Puxa Mas tá cruel ali ó Outro tanto de lixo que ficou aqui ó Ali na frente também É porque eu não vou ir lá não pessoal Mas é cruel E até agora Obrigado.